Oi pessoal, konnichiwa, fala oi amor, Gabriel, Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel, estamos aqui dando um rolezinho aqui no nosso bairro de Kobe, Kitaku, Suzurandai, Suzurandai, olha gente, um pouquinho daqui, a gente mora mais lá pra baixo, né amor? Olha o céu como tá bonito, nós vamos lá no Mr. Donuts, eu vou levar vocês conosco, bom, combinado, tem um carrinho passando aqui, olha, aqui é bem tranquilo, é bem gostoso, é bem tranquilo, não tem um arrozal gente, eu não vi um arrozal na cidade toda, e nenhum cemitério também, não, mas amor, só quem vai saber o que é arrozal é quem já morou aqui, né, porque toda cidade no Japão tem arrozal, por maior que seja a cidade, sempre tem arroz no chão, aí o único problema que tem é a plantação, é a plantação de arroz no chão, o único problema que tem é que, tipo, vem um sapo, sapo, boi, sapos, né, tem bastante sapo, é, bastante sapo, e fica andando pela rua assim, aí você está gritando, ahhh... Aqui não tem um arrozal e um cemitério, eu não vi até hoje, mano, Mas aqui é bem tranquilo, a rua assim é tranquila, não tem ninguém na rua, você pode sair com o celular na mão, que ninguém vai pegar o seu celular, Só tem subida e descida pra caramba a cidade, nunca vi isso também no Japão, A gente acabou de subir uma ladeira, eu nem filmei porque se não não ia aguentar, né gente, essa subidinha, tava punk, né, e tá vindo já com mais de apenas do lado. pra você mostrar que estranho as lojinhas do lado direito ali o cabelinho o cabelinho ela tem lojinhas deixa eu mostrar e essas maquininhas aqui em qualquer rua do japão é um bairro de cigarro de bebida lojinhas aí aqui ó acho que tá fechado quer dizer que a botequinha os botecos do japão são tudo aqui dentro de porta fechada não pode ter nada aberto eles tomam cerveja bebida tudo lá dentro da porta fechada olha que é uma barbearia uma barbearia mora aí o cabeleireiro ó a gente começa a chegou tá né que eu faço a loja da adidas aqui amor é adidas não é loja de esportes tá fechado é aqui ó é aqui não é fechado olha as subidas que tem aqui galera tem bastante subida aqui não sei onde que é isso tá lá tem algumas coisas lá do outro lado da rua eu consegui dar um zoom pra vocês um bico ali na frente ó qualquer rua tem uma né tipo dessa senhor se não tiver na rua tem na rua de baixo né amor mas você sempre vai achar essas maquininha aqui ó de madrugada tiver tudo fechado apesar que a gente tem os combina né depois eu vou mostrar os combina pra vocês tem coca cerveja coca cerveja e aí tem uns carros carrinho diferente né usados aqui ó coisa de usados é da esquerda de cerveja ela dá uma direita na frente verde nunca tinha visto pit ai galera pit verde ali ó uma coisa que a gente se perdeu na volta de volta de táxi olha a gente tá me dando um rolê aqui no bairro a gente dá um minuto 20 minutos de casa amor aí tem um café ó gente mais um salão de beleza ali ó tá vendo o que mais tem aqui no nosso bairro é salão de beleza e boteco aquele botequinho que eu mostrei que é fechadinho que é daquele jeito que o pessoal bebe ninguém pode ficar bebendo assim ó à vista eu posso é porque é brasileiro né é brasileiro né o pessoal anda bastante de bicicleta aqui também pessoal e ao contrário o volante ó o volante é na direita o motorista dirige na direita e a pista também ó os apartamentos aqui é apartamento que a gente dá um somapato pra gente ó mais uma rua tranquilo ó esse daqui é bonitinho amor é top ó esse carro que legal ele é bonitinho também ó é também ó mais uma rua e é isso detalhe ó hybrid híbrido carro híbrido gente ele é gigante ó tem um restaurante aqui que restaurante é esse aqui amor olha gente tem umas coisinhas lá em cima mas eu pensei lá no quarto não tem arrombou né então não sei o que está escrito mas tudo bem olha pessoal eu vou mostrar o famoso combine pra vocês que além do 7 tem o aulder são de todo o depart tem um monte de coisa é tipo conveniência bem melhor né do que no brasil porque eles funcionam 24 horas né amor e tem tudo tem banco e tem tudo que máquina de checo e xerox comprar ingresso e vocês possam ver e xerox ingresso ingresso pra ti ingresso pra ti ingresso pra mim não isso é uma coisa legal não passou a milhão olha gente esse daqui eu vou ver se eu vou colocar um pouquinho pra vocês aqui aqui eu coloco guarda chuva ninguém move seu guarda chuva entendeu pode deixar aqui quando você sair isso você vai comprar aqui tem umas revistas aqui tem garrafinha de água revistas aqui ó mascaras 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 eles costumam usar bastante né pra não ficar doente alguma coisa assim ou pra não pegar doença ó bem livre aqui vários produtinhos tem até meio você encontra meio não é cueca ó boxeiro daqui é cueca né amor cueca tem até cueca cueca meia calça tesourinha uma coisa que eu vou postura um banheiro aqui queira banheiro um banheiro um banheiro um banheiro um banheiro um banheiro tem cv pode ir no banheiro tem calculador aqui a caixa do banco né aqui você tira cópia cheiro essas coisas aqui tem um monte de coisa de comer sucos coca-cola né cafeibus cartezinhos olha isso aqui ó vinhos olha o que o Omar gosta risco risco saque uma conveniência do Brasil três anos melhor não é 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 melhor olha gente até os burritos olha a gente lá a gente come burrito né amor burrito assim ó esse não sei o que é tem de pizza tem de risque tem de risque tem de risco tem de risco tem de risco eu acho que eu quero um desse aqui o Omar ó coisa de aí tem sorvete um monte de comida também e assim pessoal eu vou preparar o lanchinho esse aí é o pizza man? pizza man pizza man pizza man que eu vou experimentar hoje hum ixi eu não sei se você gosta desse molho bom muito lanchinho olha não gostei desse pizza man sabe eu comprei o que é a gente come sempre né nem só mó vento um burrito deixa eu pegar o burrito que eu vou comer gente vou comer um burrito olha pessoal tem alguns combine que tem mesinha lá dentro né e esse daqui é uma coca e o burrito que eu vou comer também também você vai tomar olha olha gente essa aqui é a loja onde eu peguei o meu celular o meu kinsai né vamos ver ai vamos ver lá lá mais pra frente tem um carpecé olha um restaurante aqui nesse aqui um outro restaurante que eu não sei que é um restaurante que é esse uma casa daqui pra baixo o dia tá gostoso né amor não tá tão calor assim tá um vento gostoso nem frio também ali tem o Mcdonald's ali tem o Mcdonald's ali tem o Mcdonald's olha o carro da hora amor não é o que você gosta ali não aquele carro ali amor tá passando ali não é não você gosta aquilo lá não é do Byron Ford eu não sei eu não sei o meu cará damos um Mcdonald's porque nós não achamos o Mcdonald's o ombar colocaram a perna que fica longe somente e o sunday de morango olha o sunday de morango aqui também tem uns pedacinhos de morango lá Aí, gente, há pessoas que não param de comer, não se aguentando, pedem mais uma batata, além da Pringles, né, que tinha comprado o Combine, e a Coca-Cola. Vamos comer, né? E assim vai o nosso primeiro domingo de Japão, né, amor? Vamos passar batido, sempre comendo. A gente precisa emagrecer e só ficar comendo. Gabriel tá meio buracuchou. E aí eu não, tô. Nossa, você viu, né, grossirinha. Tá lá, descabelado. Descabelado tá eu com o vento, ó, tava batendo vento ali na rua, que cabelo tá desse jeito, pessoal. Então vamos comer, né, gente. Itadakimasu! Olha o que que é que tem do McDonald's do Japão. Não é? Não, não é da hora. Não, não é da hora. Tau aeinha, tau aeinha. Tau aeinha, tau aeinha, broma. Ah, mano. Pessoal, então estamos saindo do McDonald's, é como vocês viram, era pra ter ido do Mr. Donuts. Só que o Omar achou que era mais perto e nós não conseguimos chegar até lá. Aonde que é Tsutaya? E nós não conseguimos chegar até lá, entendeu? Então nós estamos voltando pra casa agora, né? Comemos só uma batatinha, tomamos uma coca. Que já tinha comido burrito. E já tinha enchido toda a barriguinha, né? E agora, tipo, dá uma amenizada, né? Porque a gente tá comendo demais, né? E vamos lá, pessoal. Ah, olha aí! Alguma coisa, gente. Começa a filmar. Quase cai um monte. Quase cai um monte. Não é nada. Abre, abre? Ah, só. Nada. Nada. Alguém tem alguma coisa? Abrindo branco? Olha, gente. Parece que é um monte, né? Olha o bichinho. Olha aí, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui vai ser uma delícia, ó. Esse aqui, Gabriel. Esse aqui, ó. Você tem que fazer isso aí. Você tem que colocar o barriguinho lá dentro. E derrubar. Olha os gatinhos, amor. Eu posso tentar? Pode. Eu quero um desse, amor. Ju... Pessivita? Quem é o Pessivita? Nossa! Vou pegar o DS pra você, mãe. Aqui, ó. Vocês falaram que não tem no Japão. Você tem que é um DS? Ó, vocês falaram que não tem no Japão. Vou pegar o DS pra você. Mãe, tem um DS aqui. Eu sei, mas acho que é fácil pegar isso aí. Calma, deixa eu arrumar aqui, gente. Eu não consigo. Me dá mais certapol. Errei. Hum, por poucas. Ah, errei. Sorry, por pouco. Olha, ele parou ali. É, tem que ser um pouquinho mais pra cima. O que que é o set? Aqui, ó. Não é no último. Ainda tem nada, gente. Não, já sei, não é por nada, gente. Não deu também. Muito errado. Última, tá, amor? Vamos lá. Última tentativa. Ah, eu não acredito. Não, não. Um, dois, dois ou três. Acho que tem três papéis. Olha a situação. Tomara que é um, né, pelo menos. Branco. Não, é desse, ó. Mas, aqui vai vir alguma coisa. Nada. Caramba, mano. Ó, mó safadeira. Pessoa todos, não tem nada, velho. É. Mas, depois, acho que não é isso, não. Tem nada. Acho que não tinha, era nada. Estamos aqui. Qual é o canal? Dito aqui, amor? Ditaia. Ditaia. O que que é isso aqui? Olha, olha. Livros. Livros, DVD, jogos. Ninguém consegue, né? Então, a gente olha. Livros. Livros, DVD, jogos. É pra comprar os, né? Olha isso aqui Por que não jogo? Por que não jogo? Jacks Box Prison Break Você já sabe de Prison Break, né amor? Olha que não Agora é da Não Eu acho que não Eu acho que não Deixa eu procurar um vídeo aqui Olá pessoal Agora estamos aqui indo Paradaiso Indo Paradaiso É quarto né amor Estamos indo Paradaiso Agora né gente Tá rindo que amor? E vamos fazer umas comprinhas E até que mais Tchau 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 Tchau